Atenção! Partida para o sexto palio do programa. E lá por fora, Jogo do Bem foi para a dianteira, trazendo vantagem. Enquanto isso, meu pai vai brigando com Tom Joe. Tom Joe, segundo meu pai, corre terceiro. São os três primeiros colocados. Enquanto isso, na quarta, a colocação vai ó, defiló. Capidor vai em sexto e quem avança lá por fora é Zahara. Zahara já melhora e busca quarto e terceiro os lugares. A ponta é sempre do Jogo do Bem. Dois e três corpos, Tom Joe em segundo, Zahara terceiro. Em quarto, corre lá por dentro o meu pai. Os quatro primeiros já vão para o final da reta oposta. E já vão descer na grande curva. Jogo do Bem é o ponteiro, Tom Joe corre no segundo lugar. Enquanto o meu pai tomou a terceira, Zahara corre em quarto. Os quatro primeiros colocados. Já vão para a segunda parte da grande curva. Capidor melhora e vai buscar com ó de final a quinta colocação e cinco primeiros. Depois aparece Felipe Wey. A seguir vai Hardcore, depois Bombardeiro. Assim os competidores já comporam a última curva e já entram pela reta final. E continua na primeira colocação. O Jogo do Bem, Tom Joe vem por fora. Cruzar os quinhentos e cinquenta metros. Jogo do Bem é o ponteiro, mantém meio corpo. Tom Joe carrega pelo lado de fora, vem buscar o primeiro lugar. Enquanto aqui pelo lado de fora, Zahara começa a evoluir também. Cruzar os quatro centros. Tom Joe e Jogo do Bem. Jogo do Bem e Tom Joe, Jogo do Bem em cabeça, Tom Joe carrega por fora. Jogo do Bem e Tom Joe, Jogo do Bem em cabeça para Tom Joe. Em segundo, Tom Joe dominou, tirou cabeça. Jogo do Bem volta por dentro. Pelo lado de fora, Tom Joe, Jogo do Bem por dentro. Em segundo, Tom retomou na dianteira. Jogo do Bem e Tom Joe cruza na faixa final. Depois Capidor. Está aí o resultado do sexto palio do programa.